Eu ainda me lembro E fomos morar na cidade Tempos bons não voltam mais Guarda aí duas lembranças De quando morava num campo Brincava com outras crianças Ai, que saudade do sertão Cheiro de teca, molhadas de chão E aquelas águas corria na pica Coisa bonita Ai, que vontade de voltar Voltar num tempo de morar Pelo anseia no pé da calçada De madrugada Ai, que saudade do sertão Cheiro de terra, molhadas de chão Que aquelas águas corria na pica Coisa bonita Ai, que vontade de voltar Voltar num tempo de morar Pelo anseia no pé da calçada De madrugada De madrugada